Vocês, vai nessa, a minha prima né, ela tava fazendo caminhada ali no calçadão aqui, perto da pista Aí diz que ela fazendo caminhada, gente é babado, que é coisa que eu sei que as pessoas me contam né Diz que ela tava lá fazendo caminhada e aí chegou um pastor, vou falar logo, um pastor E pensou que ia convidar ela pra ir pra igreja, hum, convidar minha filha Aí só sei, até eu né querida, se eu tivesse no lugar dela, eu pegaria o dinheiro Diz que o pastor pegou, ofereceu dinheiro pra ela menina, misericórdia do céu Aí minha prima falando bem assim, não, não quero não, não quero não Ele falou, não, pode pegar de bom coração, ela foi lá e pegou, cento e cinquenta reais A vida como tá difícil né, essa crítica toda né, tudo que tá passando no Brasil, o povo sem trabalhar Pegou, pois bem, tava lá de novo continuando fazendo caminhada, vai vendo É lá lá, com aquele corpão maravilhoso Olha gente, bebendo a cervejinha, mora aqui nas pedrinhas Um beijo viu amores, assiste lá, Alexandre Fernandes, Alexandre Lacração E aí, deixa eu ver, faz tempo que eu não venho aqui, então vai vendo Aí diz que tá lá segunda-feira, ela andando com aquele shortinho tourano né Aí pegou e lá vai, aí o pastor, de novo, acho que o pastor já tava querendo alguma coisa com a minha prima Aí tá lá a chaveiro Aí minha prima disse que parou né, ele chamou ela Aí ela foi Então, não sei o que, conversar vai, conversa a ver meu amor Dá ali mais dinheiro pra minha prima Gente, pegando dinheiro do dízimo Da oferta E dando pras mulheres fora da igreja Mas naquele grande dia, dos olhos do Senhor não se esconde em nada, viu pastor? Deus vai cobrar do teu sangue, porque o dinheiro do dízimo é pra ser investido na igreja e ficar chamando as mulheres pra fazer as coisas, vai tomar vergonha na tua cara, pastor, vai se converter a Deus, e ainda quer falar em línguas, quer revelar, quer sair no retéter. Quando Deus usar um profeta, meu filho, te vergonhar na igreja, você vai receber por causa de Deus, viu? Ah, pois a minha prima chegou em mim e falou tudo. Então se você tem esses tipos de pastores... Oi, amores! Então se vocês têm esses tipos de pastores que ficam se escondendo atrás da Bíblia, gente, compartilha o vídeo, sabe por quê? A máscara um dia vai cair em nome de Jesus.